Olá pessoas, tudo bom? Bom gente, então vamos lá para mais um story vlog aqui do canal. Dessa vez vai ser um vídeo em que eu vou fazer, mostrar takes de vários dias, como vocês já viram aí no título. Então comecei com um time lapse da minha primeira aula de quinta-feira. Era aula de artes ou empreendedorismo, eu não me lembro agora. Então a gente estava fazendo trabalho, por isso que eu estava escrevendo bastante aí no computador. Logo em seguida, depois do intervalo, eu fui para a minha segunda aula, que era uma aula de matemática. Então a gente estava, era uma aula de resolução de exercícios, então eu escrevi bastante coisa no caderno, por isso que eu gravei para vocês. Então foi essa, eu gravei na quinta-feira dos meus takes de aula. Então se você gosta dos meus story vlogs, não esquece de deixar o like para me apoiar. Se inscrever aqui embaixo no canal para a gente bater 400 inscritos, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos. Também vai aqui na descrição, porque vai ter a playlist de story vlog para caso você goste desse tipo de vídeo. Então, depois das minhas aulas, eu almocei e de tarde eu fui fazer esboço de bullet journal para o vídeo que vai sair na sexta-feira. E também ia estudar geografia. Então eu coloquei ali no meu iPad uma música, depois um story vlog e depois um story with me. E estudei geografia, estudei tudo o que eu queria de geografia. E vi ali uns videozinhos, vi tanto o story vlog quanto o story with me, que eu gosto bastante de assistir quando estou estudando. Bom gente, eu acabei de ver o time-lapse que eu gravei para vocês. Ficou muito curtinho, cara. Ficou com 27 segundos de time-lapse. E eu fiquei... E aquele time-lapse foi gravado por quase duas horas. Foi por uma hora e quarenta aquele time-lapse gravado e ficou com 20 segundos. Tipo, quase 30 segundos. E daí teve um dia que eu gravei um time-lapse da minha aula, que eu fiquei tipo uma hora só gravando. E ficou também com esse tempo. Então, pfff. Mas ok, né? Deixa eu falar aqui para vocês o que eu fiz. Eu estava aqui vendo o story with me, que eu devo ter falado na narração para vocês. E terminei todo o resumo de geografia, que era daquele capítulo grandão que eu já tinha começado antes para vocês. Então, com vocês, quer dizer. Então, agora eu vou mostrar como que ficou. Também mostrar como é que eu estou... Bom, então o resumo começa aqui, que eu já tinha feito em outro dia com vocês. Aqui e aqui. Daí essa washi tape dividiu os dias, como vocês podem perceber. Aqui tem uma data, então eu comecei ele nessa data. E foi a data que eu fiz as primeiras 5 páginas dele. Daí eu coloquei essa washi tape para dividir os dias. E hoje, que é dia 21, o dia que eu estou gravando para vocês saírem outro dia, não é muito bem? Foi quando eu terminei ele. Então, eu fiz muito mais. Isso aqui não pode ser considerado um resumo, porque é muito grande, né gente? Para a quantidade de folhas do capítulo. E sim, foi mais um estudo, entendeu? Porque um resumo é uma coisa mais menor. Mais menor é lindo, né? Uma coisa menor, como esses daqui que eu tinha feito com vocês, ó gente. Um resumo que só tem isso daqui, sabe? Um resumo não pode ser considerado uma coisa tão grande. Mas foi aquilo ali, o meu estudo de geografia sobre essas páginas aqui, ó gente. Foi sobre dessa, dessa página aqui, até a última do capítulo, que é essa daqui. Então, todas as páginas que eu passei foram o estudo que eu fiz agora. Dei meu ambiente de estudo, tá assim, gente? Meu livro, meu caderno aqui. Os materiais que eu usei, que é marca-texto, lápis e borracha, para fazer alguns desenhos que eu faço. Esses dois aqui que são para o subtítulo. Esses daqui que eu procuro por texto. Um corretivo, porque o meu de fita acabou. Então, eu tive que usar esse daqui. É a minha Lepen, que foi só para uma coisinha. E esse daqui que eu usei para detalhes do desenho. Daí ali eu coloquei meu iPad, que normalmente eu coloco lo-fi, mas dessa vez está com o Stay With Me. Que a diferença de Stay With Me para a Story Vlog, gente, é que a Story Vlog é uma coisa mais curtinha. De tipo, média de 10, 15 minutos. E que a pessoa fala e mostra seu vlog de estudos, sua rotina de estudos. Já o Stay With Me não, né? Como vocês podem ver, ele tem uma hora e é tempo real da pessoa estudando só com música de fundo. Ela não fala nada. E daí aqui estava vocês, né? O negócio ali. E é isso. Então, agora eu vou dar uma pausa. Bom, então já que eu já tinha ficado muito tempo estudando. E isso não faz tão bem, né gente? Não é legal você ficar tanto tempo assim estudando. Eu dei uma pausa. Então, eu fui comer. Então, eu preparei. Eu estou falando um monte de então, né? Mas, ok. Eu preparei aí um chá. E também comi uma fruta. No caso, eu fiz uma banana com pasta de amendoim e aveia. Que eu gosto bastante de comer isso de lanche. E dei essa pausa porque, né? Não é muito saudável a gente ficar tanto tempo assim seguido estudando. Claro que é legal a gente ficar bastante tempo estudando, mas não seguido, né gente? Sempre bom dar umas pausas. Então, eu já tinha ficado aí quase duas horas seguidas estudando. Então, dei essa pausa pra comer. E depois eu fui ler, mas não gravei pra vocês pra não ficar muito tendente o vídeo com esse tanto de coisa narrada, né gente? Mas, então, preparei minha comida aí. Depois fui pro meu quarto. Vi alguns vídeos no YouTube porque eu tava cansada já de estudar. E depois eu fui ler e fazer algumas outras coisas aleatórias aí do meu dia. E não gravei pra vocês. Então, todos esses takes aí que vocês viram até agora foi de quinta-feira que eu fiz mais coisa, né? Que eu gravei mais pra vocês. Mas aí os próximos vídeos, os próximos takes, quer dizer, vão ser de outros dias. Porque vocês ficaram quase uma semana inteira gravando aí comigo, né? Gravando não. Me vendo comigo nesses vlogs aí que eu trago pra vocês. Me digam aí nos comentários, gente, se vocês gostam de rotinas, né? Que não sejam só story vlogs. Se vocês gostam de, tipo, vlogs e rotinas mais aleatórias. E também se vocês gostariam que eu trouxesse um study with me como eu mostrei ali pra vocês. É uma proposta de vídeo diferente, né? É um vídeo em que a pessoa mostra as suas rotinas em tempo real. Um vídeo bem mais longo. Pra vocês simplesmente colocarem ali e forem estudar comigo, né? Porque no study vlog muita gente não consegue por conta de eu estar falando, né? Narrando e falando com vocês. Porque é uma rotina. É mais um vídeo de você assistir mesmo pra se inspirar e depois ir estudar. Já o study with me não. Você coloca ali e começa a estudar com a pessoa. Ela tá ali estudando com você. É uma companhia, vamos dizer. Então, comentem aí se vocês gostariam que eu trouxesse esse tipo de vídeo. Que é uma coisa mais elaborada, mais difícil de eu trazer pra vocês. Mas comentem aí se vocês gostariam, né? Mas também se vocês tiverem outra ideia de vídeo, né gente? Algum vídeo que vocês gostariam que eu trouxesse. Que não fosse somente study vlog ou study with me. Podem comentar aqui embaixo. Que eu tô sempre vendo as sugestões de vocês. E melhorando a cada dia e tal. Mas então, na quinta-feira foi esse o que eu gravei pra vocês, né gente? Eu estudando e depois eu fazendo o meu lanche. Logo em seguida vai vir aí um take de já na segunda-feira. Em que eu tava fazendo as tarefas de história. Não só de história, mas todas as tarefas que eu tinha no aplicativo da escola. No caso, eu tava fazendo pelo computador pra poder gravar pra vocês, né? Então aí eu fiz tudinho. Eram pesquisas e todas as atividades. Então fiquei quase uma hora aí fazendo tudo de tarefas que eu tinha nesse aplicativo da escola pra fazer. Então nesse próximo take aí galera, já era na outra quinta-feira. Ou seja, no terceiro dia que eu tava gravando esse study vlog pra vocês. Porque como eu disse, eu ia ficar uma semana aí gravando pra vocês. Então eu não gravei todos os dias. Porque não foi todos os dias que eu fui produtiva. Mas não tem problema, né? Gravei aí nos dias que eu fui e eu tava fazendo a tarefa de matemática. Bom gente, então hoje é quinta-feira. O último dia aqui do study vlog. Eu mostrei pra vocês aí então uma semana inteira da minha quarentena. Eu não gravei todos os dias. Porque não foram todos os dias que eu fiz coisas. Como vocês podem ver, normalmente nos study vlogs eu mostro os dias que eu sou altamente produtiva. Mas como vocês viram aí, não é todos os dias que eu sou. Então eu fui na quinta, na segunda... Eu mostrei aí os dias pra vocês e falei. Agora eu não me lembro. Mas hoje então é quinta-feira, o último dia desse study vlog. Ele vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Então é isso. Um beijo e tchau.